Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Dragon e eu vou trazer nesse notícia e é um resumo muito grande porque faz tempo que eu trouxe o último, então vamos vindo nos mais antigos para os mais novos. Claro também que são muita coisa, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar, já que quando tem muita coisa normalmente eu acelero e fica um pouco difícil de se entender, então vamos lá. Olá, eu sou o Dragon e aqui vamos falar sobre novas skins, temas de RPG do mundo deles, de um mundo futuro, de um jogo futuro que provavelmente vai lançar Client Liso, Rework, Valorant e nossa, Eternos, enfim, vai ter muita coisa nesse vídeo. Então vamos começar primeiro a Pichar Informática, o primeiro link da descrição, caso você precise do seu computador zerado nas suas peças, final de semana tá tendo promoção, corre lá, primeiro link aqui na descrição, tem sempre promoção no final de semana e se você quer montar o seu computador do zero ou sua peça, a oportunidade é sempre essa. É o primeiro link, clica, ajuda a nós também e bora pro vídeo. A partir desta semana, a Riot está fazendo o cliente do zero e vamos falar sobre todas as coisas em que envolvem esse cliente novo. Vamos começar então do mais antigo, semana passada tivemos o tema do RPG, as novas skins que vieram. Essas skins contam com o versus do evento da Lux, sendo cósmica e a cósmico negro, a cosmos negro, as estrelas negras que vai ser Zeraf e vai ser também do Malphite que vai também receber edição de prestígio e até mesmo Mordekaiser. E o tema de um jogo que eles falaram que possivelmente pode ser lançado, que ainda não vai ser o foco dele, porque eles já mostraram os outros jogos dele e esses vão ser o foco, mas tem um jogo de RPG que já mostraram que vai ser de cima, parecendo aquele estilo Terra e enfim. Pra quem já viu o trailer, ele é basicamente, acho que ele é mais parecido com o Arkham, pra quem já viu esse jogo, é maravilhoso. É muito lindo e só tinha lá fora, não sei se ele vai vir pro Brasil ainda, mas Arkham Lost, né? Arkham Lost não, é Lost Ark. Enfim, ele vai ser muito parecido com Lost Ark. E esse mundo de RPG tá sendo um pouco implementado no League of Legends e essas skins já foram lançadas, já como as skins do Gragas, do Barre e Quebra lá, que veio com vários do Arco Veloz lá, Arco Veloz. E vai vir, obviamente, agora essas três skins do Talon, do Taik e do Twitch. E essas skins, elas basicamente vão sim envolver esse sistema do RPG. Elas basicamente vão estar lá quando lançar o jogo do RPG. Falando no Twitch, na skin do Twitch, o Twitch Dorime, ou pera, quer dizer, o Twitch Passos da Sombra, pra combinar com ele, ele vai receber um sintetizador de voz fina, que a Arthur estava brincando ali, e o Arthur que estava fazendo gostou e jogou no PBA. E na verdade ele até já foi aprovado, ele vai vir sim no jogo. O engraçado é que no fim do feedback que ele pede o post, quando ele diz sobre, Ah, deixe-me saber se você gostou e tal, ele deixou bem claro assim, deixe-me saber se você odiou também essa nova voz. Realmente, Riot, ele está com uma voz fina e totalmente irritante. Ele pode ser a próxima Lulu aí, que vamos ver. O client, a partir dessa semana, como eu disse, a Riot está refazendo do zero. Depois de tanto ser criticada em meme e ser internacional, aconteceu até mesmo com o Faker, não foi só no Brasil. Até que enfim, a Riot vai refazer o outro client do zero. Ai meu Deus, a Riot vai falar em fazer client e já dá até uma pulsação no coração aqui, né? Já estavam bons, aí falaram, vou fazer um, aí ficou ruim. E aí refizeram e lançaram esse outro e ficou pior ainda. Eu falei tanto aqui, que o problema maior do client ser dentro do jogo é a API gráfica antiga e o motor gráfico usado, fora também, no caso do client, é o uso de RAM, que aparentemente não era muito difícil de consertar. Ela postou os dados que todos os jogadores mundialmente mandavam para eles, né? Que enviar, quando o Google Client você pode enviar os relatórios do erro para a Riot. E o mais grave, aparentemente, de todos os relatórios foi o ping. Esse ping, além de fazer que aparentemente fazia a pessoa lagar, né? Claro, obviamente. Também fazia ocorrer os travamentos e os aparentes parados de funcionar no client. Não é, então, só a programação dele, sim o servidor ruim que ele está hospedado. Chegando no client e a seleção, até a mesma seleção de campeão, ir a 700 constante de MS de ping. E por isso, zoava muito você querer trocar algumas coisas, seu flash, alguma runa na última hora. Você tivesse, sim, de ser de fato trocado, ele simplesmente aparecia algum erro na tela e ele não trocava dentro do jogo. E por mais que eles tentaram, em muitas atualizações, consertar este bug, o que no caso sempre parecia outro, e em vez de corrigir uma atualização que era de correção, em que eles ficavam felizes e falavam, ó, estamos lançando essa correção, piorava. Finalmente perceberam que o que eles têm que fazer é reescrever do zero. E deixaram claro que vão ter que abandonar tecnologias do passado. Nisso, deixaram claro que vai acabar o suporte ao XP. Mano, olha o nível do client. Os caras tiveram que falar que, olha, não vamos ter mais suporte no XP. E prometeram fazer um liso, em que seu tempo máximo de client será de 15 segundos, na pior hipótese. Ou seja, naquele computador bem antigo. Ou seja, nas cálculos dele, vai ser 8 vezes mais rápido. Mudando a API gráfica, quer dizer, a API e a engine que usa na base do client. E além de toda a base do jogo. Deixando o suporte do jogo pra algo antigo como o XP que vai acabar. E vai ser basicamente o fim dos 32 bits. Que, pelo amor de Deus, se você tem um processador de 32 bits, meu amigo, você não tem um computador antigo. Você tem uma lata velha. Você tem, literalmente, a frigideira. Tipo assim, 32 bits. Foi lançado o último processador, eu acho que em 2017. Que foi lá com o Sanferons. Foi com o Celeron D. Depois eles vieram o Pentium Celeron 1, 2, 3 e 4. Que daí mudaram a nomenclatura de A, B, C e D. Que já eram 64 bits. O Celeron D era 32. Claro. O problema é se você realmente deixou o seu computador pra alguém formatar pra você. E ele acabou colocando um Windows 32 bits. Dê uma olhada lá. Vai no computador. Ou clica o botão direito lá na parte do explorar lá no meu computador. Tem o seu computador no explorar no canto. Você clica o botão direito e vai em propriedades. Vê lá se o seu Windows é 32 bits. Se for, formate e coloque um 64 bits. Porque o seu computador com certeza não está sendo 100% usado. E não vai rodar depois. Quando eles lançarem esse novo cliente. Já que a otimização vai ter que ser baseada no 64 bits. Valorant. Para surpresa de muitos, vai ser lançado em breve. Provavelmente até nesse mês. Já o jogo de luta, que todo mundo achou que seria mais fácil. Ele sairia primeiro. E aí o Valorant ficaria pro ano que vem. O Projeto L no caso. Vai ser mais pra frente. Confirmado que esse jogo de Valorant ao meu ver. Ele foi muito bem pensado. Desde o início só de ver gameplays. Eu já entendi que ele realmente vai desbancar todos os jogos. Praticamente ele foi corrigido os defeitos de todos os jogos. Ao menos ao meu ver. A Riot reuniu todas as coisas boas de todos os jogos. E criou o Valorant. Por isso que eu falei desde o começo até agora. Que agora que o Inbargo saiu. Que quem testou lá no convite da Riot também está dizendo a mesma coisa. Quem testou e também estava dentro desse embargo. Tantos jogadores profissionais de CS falaram a mesma coisa. O baixo lag de pacote. De precisão, se não me engano. Que foi feito na API lá do Apex. Foi colocado no jogo. O ciclo de competitividade. Competitividade que é a melhor que existe é a do CS. Está no jogo. O objetivo decide fazer bomba também. Porém se você corta no tempo que está defusando a bomba. E você tem que matar alguém. Você não perde o progresso do seu defuse. E volta praticamente onde você parou. É basicamente. Pensa no CS que é umas bombas. Você cortou o fio azul. Você parou de defusar para atirar. Um cara tocou uma granada e voltou para defusar. Cara. O fio azul não vai ter recolado. Entendeu? Pode continuar de onde você estava. E isso. Cara. Foi genial. Eles colocaram dentro do jogo. E isso frustra muito os jogadores de CS. Além também das melhores partes. Que o Overwatch. Que até está tendo uma reclamação muito grande. Ah. Isso é o CS de Overwatch. É o Overwatch e CS misturado. Cara. A única coisa que ele tem um pouco sobre a questão de habilidades. Que puxa um pouco do Overwatch. Só que ele tem um problema. Que ele tem limites de quanto você usa para o partido. O que faz ser mais estratégico. Que é um diferencial você guardar. O meu único ponto negativo desse jogo. Que ele juntou todas as coisas boas de todos os outros. E fez ele. Era os gráficos baixos. Que também está sendo muito criticado. Mas que ele foi confirmado quão leve que ele é. Ele é um gráfico tipo mais tudo cartunizado. Mas usando uma indignia tão leve. Que vai ser um dos piores computadores que você imagina. Vai ser. Vai rodar nele. Ele até mesmo já foi confirmado na Riot. Que ele é muito mais leve. Muito assim. Mais leve. Tipo assim. Três vezes mais rápido. Mais leve né. Que o próprio League of Legends. O jogo original da empresa. É mais pesado que o jogo que eles estão fazendo agora. Tipo assim. Será que todo esse trabalho desse jogo. Ser tão bom. Em todos os aspectos. Pode fazer o jogo ser mais infantilizado. Essa pergunta que é a única que eu tinha. No maestrinho Gaulius. Ele disse que foi lá jogar. Ele também foi uma das pessoas que foi chamado. Lá para jogar esse jogo. Que também estava no embargo. Agora que acabou. Ele respondeu numa live. A pergunta dizendo que quando você joga. Você não joga. Se sentindo que é um jogo de criança. E para alguém mais novo. Também não sente que está jogando um jogo. Que é. Ele acha que é um jogo para mais adulto. E não é um jogo que vai dar problema para os pais. Dessa criança. Então eu acho que seja na dosagem perfeita. Porque por mais que o jogo ele seja cartunizado. Tipo igual o Overwatch. Também é cartunizado. Mas ele não parece ser um jogo totalmente de criança. E olha que ele é muito louco. Nessa parte de efeitos. E enfim. Várias bombas e etc. Que joga. Um monte de poder de habilidade. Basicamente a gente. Pode ser uma dosagem perfeita. Igual tinha lá no Team Fortress. Em dois. Um tempo atrás. Para quem conhece esse jogo. Que acho que ele até hoje. De vez em quando ele é meio jogado. Ele também tinha essa mesma descrição. E ele levava uma dosagem perfeita. Perfeito. Reworks que está chegando aí. Voilebeer. E Fiddlestick. Fiddlestick. Incrivelmente já está jogado no servidor. Ele está com todas as texturas. E até as animações dentro do jogo. Praticamente só falta lançar o botão dele. Para você picar ele na seleção de campeão. E sobre Voilebeer. Metade do kit que eu já tinha falado. No vazamento para vocês. Foi confirmado. Cara. Eu acho que eu vou fazer muito mais vídeo de vazamento. Que eu vou jogar. Que eu julgo que é real. Até a questão dele ser balanceado por AP. E que ele vai ser mais puxado por AP. E que ele vai ter um. Uma coisa que ele canaliza. Que ele anda em linha reta. Ou pode fazer curvas. Que vai ignorar controle de grupos. Tipo o ult do Saiyan. Assim. Realmente foi confirmado. E além dele também. Dessa parte do AP também. Além dos trovões dele. Que vão se manter. E jogar alguém para trás. Tudo isso. A Rage já falou que vai manter nele. E foi tudo isso que eu falei no vazamento. Faz umas. Uma ou duas semanas atrás. No PB. Caiu todos por um. Né. O novo modo aí. Que estava há tanto tempo. Assim como outros. Que já ficaram esquecidos. Quem sabe não vamos ver uma Estrela Negra. Ou Exa Kill. Mas. Está aí de volta. Está aí dentro do PBE. Esse novo modo. E quem sabe agora. Vai pegar todos os modos. Que já passaram por League of Legends. Vai poder rotacionar. Para toda semana. A gente ter. Ou final de semana. Ter um modo diferente. Para jogar. O Rioter. Confirmou. Exatamente. Que vai sair. O Rioter. Que está trabalhando. No audiovisual. Da série Arkane. Que vai sair. Mais músicas. Pentakill. Esse cara. Ele provavelmente. Está mexendo no clipe 3D. Do novo álbum. Pentakill. No audiovisual. Não temos datas. E quem sabe. Ainda no final do ano. Se revela. Aliás. Eu estava falando. Do Valorant. E eu esqueci. De falar para vocês. Os requisitos. Eu falei. Que o jogo era muito leve. E qual que os requisitos. Para rodar no seu PC. Além dos 64 bits. Que eu falei. Que a Riot. Já está descartando os 32. A Riot lançou. Que para os 30 fps. Você precisa. Só apenas. De uma i3. De terceira geração. Com uma placa de vídeo. Integrada. Do HD Intel 3000. Já para você jogar. Fluido. 144 fps. Já que sou. Com um monitor. High end. E etc. Você precisa. De um i5. Da quarta geração. E uma 1050i. Olha que jogo. Leve. Muita gente. Está reclamando. E a Riot. Já confirmou. O Eterno. No Brasil. É o único server. Que não está podendo. Desabilitar. As notificações. Em pop-up. E além. Do visualização. Do seu inimigo. Na interface. Dentro do jogo. Após uma grande. Showada. De Reddit. Tweets. A Riot. Revelou. Que realmente. Não está dando. No Brasil. E está trabalhando. Para consertar isso. Última notícia. É que no 10.5. A Riot. Mudou. Todas as skillshots. E alcance. Para quem joga. De jarvan. Quando você usa. O seu E. A bolinha. Onde vai cair. O seu E. Sempre fica no limite. Do alcance. Da borda. Dizendo. Que se você clicar. Do lado de fora. Ele vai soltar. No limite. Ok. A skill. Já mostra isso. Ela te prende. Dentro daquele círculo. Mas se você. Sei lá. É um Malphite. E a sua ult. Você pode clicar. Apontar. Onde você quiser. Até. A atualização. Do 10.4. Onde você clicava. O seu personagem. Andava. Até lá. Até ter o range. Necessário. E depois. Ele ultava. Agora não. Agora. Se você clicar. Fora do seu range. Com um Malphite. Ele simplesmente. Vai ultar. Para a direção. Onde você clicou. Olha. Riot. O que você está fazendo. Acabou. Com praticamente. Todas as mecânicas. Que todo mundo tinha. De poder. Simplesmente. Como exemplo. Uma Irelia. Que clica o que? No Minion. E flechar. Para depois. Tipo. Não ter esse tempo. De canalização. Quando ela pula no Minion. Entendeu? Ou pula no cara. Para matar. Para pegar de surpresa. Acabou. Basicamente. Ela acabou. E matou todas. Essas mecânicas. Bom. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Porque assistiu até o final. Quem ficou até aqui. Diz. Dragon fora do alcance. Porque foi a última notícia. Eu vou ficando. Valeu. Falou. E é tchau. Eu fui. Tchau.